O vento sopra Balança as folhas No vendaval Eu me procuro E não me encontro Me sinto mal Talvez a noite Não faça as pazes Comigo nunca Qual o meu nome E quem eu sou Ninguém pergunta Afinal, quem sou? E o que vim fazer? Afinal, quem sou? Eu não sei dizer Afinal, quem sou? E o que vim fazer? Afinal, quem sou? Eu não sei dizer A vida passa Eu vou vivendo Se só escuto Se só escuto Escuto passos De despedida Afinal, quem sou? E o que vim fazer? 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 Afinal, quem sou? Afinal, quem sou? Eu não sei dizer Afinal, quem sou? Afinal, quem sou? E o que vim fazer? E o que vim fazer?